Se eu pudesse estar nesta hora Junto de ti, oh meu querido amor Eu não teria o que tenho agora Meus olhos tristes a chorar de dor Guardei comigo um lencinho branco Que tu me deste ao dizer-me adeus Só ele sabe como sofro tanto Vivendo longe Dos carinhos teus Quando partiste a me ver chorando Disseste amor eu voltarei um dia Passei a vida toda te esperando Em minhas noites longas de agonia Estou chegando no final da vida Meu coração já não suporta a dor Quando voltar e saberás querida Que eu sofri até morrer de amor Quando partiste ao me ver chorando Disseste amor eu voltarei um dia Passei a vida toda te esperando Em minhas noites longas de agonia Passei a vida toda te esperando Em minhas noites longas de agonia Estou chegando no final da vida Meu coração já não suporta a dor Quando voltar e saberás querida Que eu sofri até morrer de amor 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 Legenda Adriana Zanotto